Hoje o nosso tema é boas práticas de outono e inverno para a circicultura, preparo para florado. Eu sou Vitor Lacorte, sou engenheiro agrônomo da Solidade da Brasil. Estarei hoje aqui junto com meu colega, professor e circicultor Danilo Ricardo Yamano, para discutirmos um pouco sobre o tema. A primeira de todas as atividades, e talvez a que o pequeno produtor dê menos importância, ou ele se dedique menos por diversas questões, é a parte de gestão e gerenciamento. A gestão é um dos pilares mais importantes para o planejamento estratégico das produtores. Mas o desafio aqui é você conseguir ter esse custo seu por hectare. Qual é o seu custo total? Para isso, obviamente, é necessário um mapeamento de todos os custos, anotação de insumos, insumos, operações com diesel, todos esses custos variáveis, além também dos custos fixos. Eu acho que é importante também você ter essa informação talhão por talhão, e não como média geral da propriedade, porque muitas vezes você tem aquele talhão que está drenando, que tem um custo muito alto. Então, o histórico é fundamental e acho que isso é um dos pilares que conferem grande sustentabilidade, inclusive ao pequeno e médio produtor. Então, aqui eu quero apresentar para vocês só algumas ferramentas para aquele produtor que ainda não faz esse tipo de gestão, como caderno de campo. E, no caso, a Solidariedad tem um caderno de campo físico desenvolvido para facilitar para o produtor estar anotando esses gastos. É como um guia para ele, um começo. Ele pode também ser um pouco mais avançado, ter uma planilha de números, onde essa planilha de números com custos já faz até alguns cálculos. E agora, nessa era que a gente tem de smartphones, de agricultura, de tecnologia 4.0, existem já muitos aplicativos de gestão que são muito fáceis de usar e que ajudam a gente a fazer algumas análises. É uma atividade que eu considero que ela tem um alto custo-benefício. Primeiro porque ela é relativamente barata, perto de outros custos que a gente tem no Pomar. Uma pequena propriedade, provavelmente ela não vai ter muitos gradientes diferentes de Pomar. Enfim, vão ter poucas amostras que ela vai precisar mandar e coletar para ter uma alta representatividade. A calagem é a base de todo o programa de construção da fertilidade do solo. Então, todo o programa deve começar a partir de uma análise de solo. Então, em citros, nós buscamos aí entre 15 a 20 amostras por talhão. Aqui, pessoal, quando a gente pensa em outono e inverno, é muito importante nós termos o conhecimento que em março, normalmente ali em março, ou mesmo em abril, depende do ano, nós temos na laranjeira um pico de absorção, de demanda nutricional. Eu acredito que nós temos que fazer análise anualmente, uma vez por ano. Por quê? Principalmente nos Pomar de alta produtividade, em que a gente utiliza muito nitrogênio, muito adubo nitrogenado, nós temos uma acidificação mais intensa desse solo. E aí, muitas vezes, Vitor, o produtor que ele deixa dois anos ali para fazer análise, muitas vezes ele já tem uma acidificação em profundidade no perfil. E aí, em citros, a gente consegue aplicar o calcário por cobertura apenas, em superfície. E a neutralização desse perfil ocorre muito lentamente. É uma atividade que talvez não seja tão comum entre os produtores, mas com o adensamento do plantio, que vem acontecendo já há 15, 20 anos, ela vem se tornando uma prática que acaba sendo necessária em muitos casos. Pensando nos plantios adensados, talvez a mais comum, e você vai poder me confirmar, é a poda de frutificação. Ao longo dos últimos anos, nós passamos na estricultura por um adensamento relativamente intenso. E nos pomares adensados, a prática da poda de frutificação acabou sendo mandatória para a gente conseguir conduzir os pomares. Por que eu vejo mais benefícios? Primeiro, você consegue, muitas vezes, melhorar o balanço entre desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Essa é uma questão. Segundo, você consegue aumentar a entrada de luz no interior da planta. Então, você tem uma menor área oca de produção. Terceiro, hoje nós temos um problema muito grande, com muitas pragas e doenças. Então, como você bem falou, a partir do momento que a gente faz uma poda, a gente facilita a eficiência das pulverizações. Inclusive, reduz custo, porque a gente também faz a poda de topo. Agora, em relação às outras podas, são podas muito laboriosas, que exigem mão de obra, um custo muito elevado. Então, praticamente, não tem sido feita nos pomares. E eu gostaria de reforçar o convite para você que está assistindo, que se interessou, que venha conhecer um pouco do projeto Fruto Resiliente. Projeto onde a gente vai ajudar o produtor a identificar quais boas práticas é possível ele implementar na propriedade dele. E vai tentar dar todo o suporte para que ele implemente isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto